TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro nove que são galardo e lucero para encontrar esses cruzamentos galardo podia flutar flutuava a machuca crispin 11 homem que tem boa boa assistência e boa boa claridade no jogo fizemos isso e bom o bola hoje não entrou a minha entender o sei que vou receber críticas como sempre e aceito essas críticas mas acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado e o segundo tempo fortaleza e fizemos uma boa partida perdimos jogo como perdimos porque fuchibol tem isto também é verdade que foi muito mais efetivo na área flamengo que nós e flamengo leva três pontos que nós perdemos em casa tem que melhorar mais o rendimento coletivo melhorou em com respeito a última partida não alcança então isso significa que tem que melhorar ainda mais o mistério antes da decisão da sul-americana o fortaleza vinha de duas derrotas vasco e bahia aí não conseguiu empatar o tempo normal perderam as penalidades infelizmente das penalidades na sul-americana agora mais duas derrotas o fortaleza na tua concepção ele passa por um processo depressivo não é um processo normal de um time que já perdido uma final importante mas não é um processo depressivo não considero isso ou a resiliência este time lá tem e o treinador lá tem e vamos a continuar brigando e estando juntos porque isso é o que necessitamos neste momento Boa noite a luz lima rádio assunção estamos ao vivo aqui é o que fazer agora para tentar dar a volta por cima e retornar aquilo que o fortaleza vinha fazendo anteriormente bom agora tem que virar esta situação conseguindo pontuar tem que pontuar nos próximos jogos temos dois partidas fora de casa e nessas partidas temos que estar muito muito compactos muito juntos o grupo não temos muito tempo de trabalhar mas vamos a trabalhar desde a parte tática até a parte física em recuperação até a parte de estratégias como continuamos como venimos fazendo que nos traz até aqui um bom comportamento um bom funcionamento e um bom grupo de trabalho e isso temos que acreditar neste grupo porque eu sou o primeiro responsável mas também sou o primeiro que acredito eh neste elenco Boa noite Boa noite Trovão do Futebolês a sequência do Fortaleza é ruim de resultados negativos né quatro derrotas você falou que observa uma melhora do último jogo contra o Atlético para esse e mentalmente falando você acredita que o time ainda tem força suficiente nesse ano ainda nesse campeonato ainda para retomar também a força mental o que é muito característica do Fortaleza é uma pergunta que me entende que que digo eh que temos a força se temos força e se temos menos força eu vou a fazer todo o trabalho possível para para ter mais força eh vamos a jogar vamos a jogar no sei se vamos a jogar setenta e seis partidos no ano e o momento de estar juntos é verdade que há um há um cansancio detrás de de todo isto há viagens há logística mas há confiança há uma comissão técnica que confia no elenco eh que estamos fechados juntos e que estamos juntos e que o necesitamos também de 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 todos de de todos se e eh son quatro derrotas eu estou eu sei o sei muito 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 bem que que o que o perdimos o quatro partidas eh eh o análise gerales o Boa e o elenco de Fortaleza perdiu quatro partidas é verdade partimos quatro partidas que temos que fazer agora trabalhar se estamos cansados estamos cansados mais que vamos deixar vamos deixar de trabalhar no trabalho cansado como você trabalha cansado mais também vamos recuperar força e continuar confiando neste chimi porque essa força van a voltar e vamos a conseguir os objetivos que procuramos. Boa noite, Anderson Azevedo, do Futebol Leis. Muito se falava aqui ao longo do ano em algumas vitórias do Fortaleza do poder que o time tinha de manter a intensidade dentro do jogo com as alterações que eram feitas. E a gente tem notado que nos últimos jogos você faz as mudanças e o time não consegue manter a mesma intensidade, não consegue reagir. Você tem falado agora da questão da força, teve a questão mental da derrota para a LDU. Como é que esse combo pode dessa reta final de campeonato brasileiro fazer com que, por exemplo, o sonho da Libertadores ainda existe. É uma porcentagem mínima matemática mas ainda existe. Ano passado o Fortaleza conseguiu uma arrancada incrível, só tinha um campeonato brasileiro, não tinha a Sul-Americana. Até que ponto esse baque da Sul-Americana se une a essa questão física de final de temporada. Você achou que as mudanças não entraram com intensidade hoje? O segundo tempo? Não, nos últimos jogos. E você levou um geral. Bom, eu analiso este jogo. É verdade, os últimos jogos, o último jogo eu falei que não foi bom segundo tempo, não foi bom com Atlético Mineiro. Antes disso foi o final. E hoje eu acho que o segundo tempo foi bom. Então, depois vou receber a crítica. Ele falou que foi bom. Bom, ou mira as estadísticas do segundo tempo, ou mira as finalizações. Quantas vezes finaliza o Flamengo no primeiro, no segundo tempo e quantas fortalezas. Eles tiveram mais certeza, tiveram mais efetividade. É verdade. Temos que melhorar a efetividade. Mas a mudança foi o Crispim que entrou bem. Sim? Tirou um tiro em la trave. E fazia muito que ele não jogava. Acho que jogou bem. Confio em ele. Galardo entrou bem. Sim? Últimos minutos pusimos dois alas como Picachou e Escobar. Entende? Mas o bola não entrou. Temos que melhorar. Não foi um melhor partido noço, mas tampouco foi o peor, ou foi um partido muito ruim. Acho que vamos acreditar, vamos trabalhar e vamos confiar. Boa noite, Voivoda. Lucas, o show do Portal, 1918. Professor, 70 jogos na temporada e ainda tem mais oito para fazer. Então, vai fechar 78 jogos. Porém, o próximo é lá na Arena Baixada, um campo completamente diferente, Grama Sintética. Já tem todo esse desgaste que o time está vindo, isso é fato, tanto psicológico como físico. Como jogar nesse campo que é completamente diferente dos gramados que o Fortaleza vem jogando ultimamente? Bom, sabemos que é um campo difícil, que o Fortaleza nunca ganhou nesse campo. Também o sabemos, temos muito claro isso. com um adversário também que está jogando por coisas importantes. como fazer isso, com uma boa recuperação e observando bem o dia a dia dos jogadores, que eu sou o primeiro que tenho que observar. E porque o gente depois fala, me entende? Por que Voivoda escala a este jogador? Por que escala a outro? Por que não dá oportunidade? É normal. Por que eu tenho a resposta? Porque eu estou todo dia com jogadores e digo, bom, hoje vai este jogador, como por exemplo, hoje foi Sasha, que necessitávamos intensidade alta, me entende? E ele, e ele, digo, bom, venia com um tempo de descanso importante, e ele é um jogador intenso, e acho que é uma boa partida também. O próximo partido, vai estar Sasha? Não vai estar? Eu não sei. Eu tenho que observar a recuperação de todos os jogadores, porque estamos jogando cada três dias, agora, ou mentalmente, me entende? Cada um de você, que está bem, se vai à sua casa, me entende? E está toda a semana com sua família. É nosso trabalho, aceitamos também. Mas também, digo, bom, os jogadores, ou amanhã volta a treinar, amanhã a amanhã treinamos, e depois de treinar, viajamos, e voltamos depois de jogar com Cuiabá. É uma logística difícil? Sim. Ou pedo, me entende? Escusas, ou procuro disculpas aí? Não. Me gusta morar em Fortaleza, sim? Estamos convencidos que a logística é difícil, mas vamos fazer tudo para elevar nosso nível, a pesar de todos esses inconvenientes. Por quê? Porque já fizemos em 2021, fizemos em 2022 e vamos fazer em 2023. Esse é o meu pensamento. Sim? Boa noite, Voivoda. Fernanda Alves, da Rede Multitorcida Amiga. Nessa sequência de quatro jogos, o Fortaleza sofreu oito gols e só marcou um. Como é que você observa o que, de fato, o Voivoda tem que pensar, principalmente para esses próximos jogos, já que são duas partidas fora de casa e a gente sabe o quão é difícil, tanto jogar lá contra o Atlético Paranaense, como também contra o Cuiabá? É verdade, perdemos quatro jogos, recebemos muitos gols nas últimas partidas, principalmente no campo de Atlético Mineiro. Hoje recebemos dois gols na casa. como fazer trabalhando e também ou mirando nossas realidades. O primeiro responsable, como sempre, Voivoda, estamos defendendo bem? Jogadores, estamos defendendo bem? Que acontece em nossa parte defensiva? Não de defesa, somente. Não de os quatro que jogam de atrás, ou primeiro Volanchi. Não, de todos. Estamos defendendo bem? Bom, por que estamos recebendo gols? Analizamos gols? Sim. Bom, então, a partir de aí, reconhecendo erros, vamos encontrar as soluções que estamos procurando. Boa noite, Voivoda. Jorge Telmo, Rádio Void, Rafael Ticolor. Voivoda, sobre o ataque do Fortaleza, é claro que o Machuca, né? Que não vem jogando bem, pelo menos na minha visão, nesses dois últimos partidos. E como é que você vai trabalhar, não só o Machuca, mas também o Guilherme, para voltar a fazer gols pela equipe do Fortaleza? Bom, em quanto ao rendimento do Machuca, a mim me gostou, me entende? Vou analisar mais detenidamente. Acho que foi um jogador que sempre que tem bola é o vertical, ataca e apunta adversário. Muitas vezes erra e outras vezes ou passa, me entende? Ou acho que fiz uma boa partida. Disculpe que não coincido com você. Guilherme vai ter, não, Guilherme, Pedro Rocha. São jogadores que vamos necessitar nesta sequência de partidas, porque vamos jogar cada três dias e vamos necessitar a eles. Guilherme vai jogar muito nesta sequência. Sim, bom, optei hoje, até ontem, tenho dúvida, bom, é Guilherme ou é Machuca? Que oferece Machuca? Que oferece Guilherme? Até último momento, bom, analisar essa... A ver a quem escolheria, bom, tomo decisões, mas as decisões as tem que tomar antes do jogo, e as opiniões são depois do jogo, me entende? Mas é o meu trabalho e para isso eu recebo salário também. Boa noite, professor. Mário Kempis, do blog do Kempis. Acho que ninguém questiona aqui o seu talento. Não explico, não, não somente, sim. Mas está bem que se questionas também, eu preciso dar... Claro, claro, claro. Acho que ninguém questiona o seu talento. Ninguém questiona... Acho que o elenco, até porque já mostrou que tem qualidade, não só agora, como também ano passado. Ano passado, por sinal, ano passado você recebeu alguns jogadores e mudou o esquema tático. Você atuava de uma forma, mudou o outro, o time deu uma arrancada. Esse momento, professor, é de quê? É para conversar, é para treinar mais, é para analisar o mental. O que você pretende na forma de que... Você acabou de dizer que o time está jogando 3 em 3 partidas, está cansado, como o Lucas falou, que são 70 jogos, vai completar quase 80. Esse é o momento para quê que você prefere fazer? Você treinar mais jogadas, finalizações, conversar com o elenco, pedir para trabalhar o mental? O que você pensa? Bom, em quanto a mudança de sistemas do ano passado, é verdade, mudamos, como mudamos este ano também, o partido a passada jogamos com uma linha de 5. Hoje terminamos também com uma linha de 3, com Pacheco de Zaguero, de Zaguero por esquerda. Então, o Chimi, em quanto ao funcionamento táctico, tenho que ser sinceros, são inteligentes, se adaptam fácilmente e ou rapidamente ao sistema que nos propõe. Depois, o que fazer durante 3 dias? Ou amanhã vamos treinar com jogadores que necessitam ritmo de jogo? E vamos analisar o post-jogo de hoje, e já estamos analisando como é o melhor jeito de enfrentar a Paranaense. Então, temos que limpar o cabeça, é difícil limpar o cabeça, como limpamos cabeça arriba de um avião, bom, fazemos estratégias também, a ver, é bom ou mostrar algo amanhã, ou é melhor, ou liberar a ele, ou terça-feira, ou mostrar. Então, esse análise, esse debate vai estar amanhã em minha sala de comissão técnica, e a partir daí, planejar estratégias de treinos, de segunda e terça, somente, e estratégias de eleição de jogadores, e a partir daí, estratégias puras e exclusivamente da partida do dia Paranaense. Boa noite, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Hoje foi o jogo 30 do Brasileirão, restando ainda oito jogos, 24 pontos a disputar. O time tem 42. Você acha que a Libertadores já deu adeus, ou a Sul-Americana está de bom tamanho terminando o Brasileirão? Bom, este grupo, o ano passado, mostrou, que não temos que deixar nada de lado, porque até o último momento tivemos oportunidades em Libertadores, então, eu acredito que vamos continuar lutando por esses objetivos, mas os dois objetivos são importantes, tanto em Libertadores, que é mais difícil, cada vez que perdemos, falo com jogadores, cada vez que perdemos, esse objetivo fica mais distante. E o, o Sud-Americana, estamos adentro do Sud-Americana até este momento, mas temos que cuidar esse lugar também. tem que cuidar e tem que conseguir pontos, e agora vamos a sair fora de casa, dois partidos muito difíceis, então, em quanto a marcar objetivos, tínhamos objetivos de Libertadores e Sul-Americana, sabemos as realidades, e tem que adaptar as realidades também ao contexto atual que estamos atravessando. Finalizamos a entrevista coletiva, muito obrigado, professor, e boa noite a todos. Tchau, até luego. TV Artilheiro